O que eu tô gravando? O que eu tô gravando, hein? 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 No negócio, mas... Ah, esse aí é bom! Esse eu gravava... Mostra até a voz! Esse que mostrava minha foto em cima aqui, ó o quadradão... Tem negócio que mostra mais? Hã? Tem negócio que mostra a foto, não? Esse que não mostra, não Esse que dá pra se ouvir a voz Você deu presente, minha? Não Aqui, ó Vem pra lá Aqui, ó Vem soltar Vem soltar Vai tudo Vai! Vai, vai no topo! Vai! Vem soltar! Vamos encarar! Credo, hein? Quero trocar? Não, tem descreve? Não fala pra a gente não sei falar, não Eu falei Eu falei Sim, não dá faltar. Sim, não dá faltar. Agora vamos matar ele. Não sai do morro, não sai do ladrão. Amigo, meu paraquedo é igual o seu. Deu ruim pra mim, deu ruim pra mim. Eu vou pegar o carrinho e vou machucar. Tô enterrado aqui, cara. Vamos relaxar. Ei Paulo. Vem Paulo, vem. Vem lá, vem aí. Ninguém sentiu isso aí não. Vem cá, Igor. Vem cá, Igor... Excelente! Não, não tô indo! Não, Paulo, cadê meu kit? Tá aqui em cima, ele aqui embaixo, igual. Ele aqui, ó, ele aqui, ó. O meu toque veio groso. O cara ia finalizar o Paulinho, eu pidei isso aqui mesmo. O cara ia finalizar o Paulinho. O cara ia finalizar o Paulinho. Eu vi a Maura ali ontem. Tem cara lá, um toque lá dentro daquela casa. Tem cara lá, um toque lá dentro daquela casa. Tem cara lá, um toque lá dentro daquela casa. A espada Achei, achei Sai atrás de você Você não fala meu filho O Arnanda que é tré amarelo lá, igual que tem na factória, ele tá lá em cima O Arnanda que é tré amarelo aí, aí mesmo Eu peguei por porta Ninguém vai não? Ele tá minhado já Vinhando os montes Botei Mandei Deixa o Lúcio pra mim, eu não coloquei nada não Tem pra lutar aqui, vizinho, manda ela amarelo Vem, matei Ó o Tio, você lá vai correndo, correu, correu, correu É eu, vinhinho Nada aí Só Só coronha um 41, 14 E aqui, gente Eu não peguei nada Põe aqui Aqui ó Olha só a poupa a mão Isso é boa Só coca na minha mãe E a minha mãe E a minha mãe Deixa ele o Lúcio pra mim Deixa ele o Lúcio pra mim Só coca a minha mãe E a minha mãe E a minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe Que água Não achou a mochila, viago Vou colocar um Tô com zero. Uh, mochila dois. E aí? Muita e não sei. Peça pô. Tô com 93. Ué, eu não estou o que dá não, não te oferecei também. Lógico que tá meado Nós tudo atirou nele O velho, você não acertou ele? Ah tá, eu fiz, pra matar ele, eu fiz, eu sinto ajudando ele, então não cala todo Aí, oitenta, aí? Ô, João, cala a boca, João, deve ter que matar alguém e matar, que idiota Ué, eu tô falando é disso, não Oi, vim da tarona, que vão lá, meu irmão, né, balatei Vamos lá pegar o negócio lá Você encargada Antes da tarona, aqui, pra não ir buscar meu mapa de tesouros? Eu vou perto, pô, eu sou meio queado Ah, vamos lá pegar ele, vamos lá, meu filho Onde que tá? Marca no mapa pra me ver Ah, você não vai lá Marca no mapa pra me ver, meu Vem cá no mim, Otávio Marca no mapa pra me ver Eu já marquei Crede A gente vai atravessar lá, meu Dá uma carona aí, pô Vai logo, a zona vai negostar lá Para, meu filho Acelera, meu, deixa eu te ver, cara, você não para, meu, não Aqui, velho, aqui, dia Aqui, velho Olha, olha o que o cara faz Eu entrei na frente Foi eu, eu entrei atrás Você ficou na frente E eu é doido demais Tem cara lá Aí, pia Passa reto Eu vou pegar Tô zoando pra pegar Eu tô de grosa Vai lá, meu filho Não, tô de grosa, viado, né Que eu vou te dar grosa Deixa eu ir pegar Espera aí, viado Isso aí, gasona Sai, Igo, Doki Não sobe aí, não, sobe Vai, Paulo Para aí pra ele O Igo, espera ele Paulinho Vamos ver o carrinho Igo, vai atrás dele Ah, os meninos Não é uma droga O meu telefone Lançar aqui Te vendo o carro, não O menino vai morrer Vai morrer, viu Menino, dê na zona Aqui, ó Vem cá Nós estamos seguindo O Zé Carrinho É só um, Rico Ai, tem cara lá em cima Ai, você está imaginando Morrer, Carrinho Tem cara em cima Tem cara em cima da ponte Tem cara em cima Tem cara em cima da ponte O que é doido demais O meu está nem dando Para lançar a chiste Dentro do carro Ah, vou ir Esse da carrinha aí Ai, você está aí Vamos ver O B.O.I. É um cara pra rir, hein? Consegui entrar debaixo da ponte? Olha o cara aqui, João, pega ele com a costa. Não. Tem cara em cima da ponte, meu tio. Matei um. Onde tem cara? Onde tem cara? Morreu. Andar não. Ele vai morrer do jeito, Paulo. A zona. Os caras não batem lá atrás do jão, não é não? É. Tô mocado, hein? Tenta dar um tipo de cara lá assim. Deixa eu passar os andares. E te ligar. É um cara aqui, João. Não tem kit não, viado? Tem não? Não tem kit, não tem nada. Mas tem aí. Ele tá seco, viado. Tem como não, eu tenho que ir mesmo a coisa. Ele tá seco. Tá. Pode ser dois? Pode ser dois. Ah, moleque! Ah, é noite! É noite! É noite! Nóite joga demais. Matei quatro Platina dois Eu matei quatro